Nesse caso do estelionato, a gente vai falar agora do caso, na verdade, da segunda fase da Operação Irmandade. A primeira fase, já duas irmãs presas e agora o aliciador também preso, um prejuízo gigante que essa quadrilha estava causando por algumas pessoas aqui. Boa noite, delegado. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. Essa prisão ocorrida ontem é o desdobramento das duas prisões dessas irmãs feitas no início desse mês mesmo. E essa prisão, ela reflete justamente o aprofundamento da nossa investigação, que além de pegar aquelas pessoas que emprestam suas contas para alugar, também capturou e prendeu esse camarada, que era o aliciador do esquema. Além de aliciador, ele também era a pessoa que trocava a mensagem com a vítima, simulando ser um familiar dela. Agora, delegado, esse é um golpe bastante comum. Inclusive, alguns criminosos começaram a partir para esse lado do crime achando que não ia dar nada. Só que a gente percebe que de um tempo para cá, principalmente de um tempo para cá, a polícia está conseguindo mais rapidamente chegar aos autores desse tipo de golpe, né? É. É um trabalho com muito empenho nosso lá da DEIC, sobretudo do nosso grupo de repressão e estelionatos, que eu compartilho lá com o Dr. Paulo, a equipe de agentes e de escrivães, que tem feito realmente e se empenhado para trazer, assim, um pouco, pelo menos um alento a essas vítimas que têm sido tão frequentes. E realmente percebe-se uma migração, o pessoal dos crimes convencionais, como furto, roubo, migrando para o estelionato, que muitas vezes é, inclusive, muito mais rentável e menos perigoso do que esses outros crimes convencionais. Delegado, na posição da vítima agora, qual que é a orientação da polícia de novo? A gente bate nessa tecla aqui quase que diariamente, mas é sempre importante, até porque continuam caindo muitas pessoas, infelizmente. Isso. Para se ter uma ideia, por exemplo, nesse caso que a gente está apresentando, foram cinco vítimas só em junho de 2021, portanto, bem recente. A dica é sempre aquela de realmente conferir aquele contato que você já tem gravado na agenda, ligar para a pessoa, se possível, quem sabe, uma chamada de vídeo, não conseguiu falar com ela, tentar um outro parente. Desconfiar de uma conta que não seja no local, no mesmo local. E um terceiro passo, aquele que a gente falou da última vez, é o WhatsApp. Ir nas configurações da conta, em privacidade, impedir que pessoas que não sejam seus próprios contatos visualizem sua foto. Uma precaução extra ainda seria usar no WhatsApp apenas uma foto que você tem ali naquela rede. Em nenhuma outra rede aquela foto esteja aberta. Aí a gente cria mais uma dificuldade para o criminoso se passar por você. Agora, delegado, a operação continua, mais pessoas, inclusive, podem ser presas também. Porque nesse tipo de golpe, geralmente, além do criminoso, ele acaba seduzindo algumas pessoas para emprestarem contas para que esse dinheiro seja colocado, o que também é crime. Sim. Todos aqueles que emprestaram contas e, de qualquer forma, concorreram para o cometimento desse crime, serão responsabilizados. Esse pessoal já identificado e preso será agora indiciado nos próximos 10 dias e o inquérito segue para o Poder Judiciário. As investigações prosseguem em novo inquérito para realmente punir e alcançar todos e qualquer um ali que teve algum envolvimento com esse fato. Doutor, parabéns pelo trabalho do senhor e de toda a equipe. E olha, Silvia, a gente continua dando aquela dica aqui. Você que está nos assistindo agora, os criminosos estão fazendo isso. Eles mandam mensagem pedindo dinheiro emprestado, geralmente com pressa. Olha, deposita para mim tanto, tanto. Ah, mas eu só tenho tanto. Pode ser. E acabam dando golpes. O delegado colocou aqui, Silvia, essa questão da migração dos bandidos. É mais rentável, o dinheiro geralmente não é encontrado, não é resgatado, raramente isso acontece e a vítima fica aí com aquela sensação de ter caído em um golpe horrível como esse, que é o golpe do falso número, do número novo, que eles acabam se passando por algum parêntese, Silvia. Tchau. 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 Tchau.